Ó, pra você que quer ganhar uma graninha, fazer renda extra, e tem pouca grana, quer ideias diferentes daquelas que você tá vendo por aí, então esse vídeo foi feito pra você. Eu vou trazer ideias de negócios que são virais, que chamam muita atenção, que você não vai precisar de muito dinheiro pra você botar no negócio, e que pode servir como uma baita de uma renda extra. Ou seja, você consegue conciliar com emprego, você consegue conciliar com algum outro negócio, e fazer aqueles 2 mil, 3 mil, 5 mil reais por mês, hein? Livre, livre, livre de lucro no seu bolso. Gostou? Então vamos nessa, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir ideias incríveis. Fala, players! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que é o maior canal de franquias, negócios, empreendedorismo, renda extra que existe no Brasil. Meu nome é Rafael Matos, eu vivo, respiro, sonho pro empreendedorismo todos os dias, e trouxe nesse vídeo aqui um conteúdo incrível. Fiz uma pesquisa detalhada, vou te trazer os vídeos desses negócios, pra você entender exatamente o que é, trouxe os valores de investimento necessário, de equipamento, de insumo, de tudo, quanto você pode ganhar com cada negócio desse, e cara, tenho certeza que você vai se amarrar, e vai ser uma baita de uma surpresa. Principalmente o último negócio de todos aqui, cara, não, dá pra ganhar uma grana com isso aqui, hein? Eu costumo dizer que renda extra é uma das melhores formas de você começar a sua carreira empreendedora. Muita gente não empreende porque tem medo de largar aquela estabilidade de um emprego, quer largar aquela atividade principal, mas a renda extra é uma forma de você ganhar confiança, de você começar a ganhar um dinheirinho extra, 2, 3, 4, 5 reais extra no mês pra você, livro no seu bolso, não é bom? Seria legal? Então pega esse tempo disponível que você tem, para de ficar assistindo Netflix, para de ficar indo pra balada, pra barra, torna esse tempo um tempo produtivo, porque tempo é dinheiro, e a melhor forma de a gente conseguir, e a melhor forma de a gente transformar tempo e dinheiro, a princípio, é com renda extra. Então sem mais delongas, não vamos perder mais tempo, vamos logo para a primeira grande dica de renda extra desse vídeo. Quero te alertar de um negócio que muito provavelmente vocês devem ter visto em vários lugares por aí, mas talvez você nunca tenha concluído que aquilo ali é uma baita de uma forma de fazer dinheiro. Sabe aquelas maquininhas de brinquedo que fica em restaurante, em padaria, sabe? Que muitas vezes pra você que é pai ou mãe, é de queimar neurônio, porque a criança quando ela dá de cara, numa maquininha daquela que você põe a moedinha, sai um chiclete, sai uma balinha, sai um brinquedo, sai uma bolinha, cara, você fica louco, porque a criança só vai parar de te encher o saco depois que você comprar, ou seja, aquilo ali tá gerando riqueza pra alguém. Então ao invés de você ficar só gastando dinheiro com esse negócio, bora aprender a ganhar dinheiro com ele? Então eu pesquisei dentro de todas as possíveis máquinas, negócios, que atuam nesse segmento, existe uma que é a maior franquia de entretenimento do Brasil. Esses caras têm mais de 220 franqueados, mais de 8 mil máquinas, têm uma expertise muito grande, trabalham com vários diferenciais e façam que o franqueado tenha quase que trabalho nenhum. Você vê, alguma maquininha dessa que você viu em algum estabelecimento, você tinha alguém por trás operando aquilo ali? Não, cara. O único trabalho do franqueado, desse cara que empreende com aquilo, é basicamente, primeiro, fazer a ativação dos restaurantes, das pizzarias, das lanchonetes, das padarias, pra que você encontre em um lugar de alto fluxo uma grande probabilidade de você ganhar dinheiro, fecha a parceria com essa galera pra você botar a sua maquininha lá e acabou, muitas vezes até de graça, e fica reabastecendo aquela maquininha de brinquedos uma vez por semana, cara. Quanto vai custar do teu tempo pra você ter um negócio desse nas mãos? 10, 15, 20 minutos por semana? E o melhor de tudo é que essas máquinas da Mr. Kids, elas já estão vindo com a tecnologia pra você poder receber no cartão de crédito. As vending machines dele estão funcionando como qualquer vending machine que você compra água, snacks. Então é super simples e conveniente pro cliente. E sabe aqueles trocadores de ficha que você bota a cédula e sai uma moeda? E que hoje em dia quase ninguém anda com moeda nas mãos, né? Existem várias máquinas que funcionam assim ainda, cara. Não sei como, mas o trocador de ficha deles resolve exatamente esse problema de falta de circulação de moedas. Ou seja, você não precisa se preocupar com isso. Irado demais, né? Por que vale investir nessa franquia e quanto você vai ganhar? Bom, primeiro que franquia é um modelo de negócio validado, é um modelo de negócio que te dá todo o treinamento, te dá um passo a passo, já tem uma marca consolidada, você não precisa se preocupar com várias coisas que você se preocuparia se você fosse montar um negócio do zero. Então os caras já tem uma marca, já tem uma facilidade de entrar no mercado, já tem pontos que já procuram por eles, já te dá um manual e um treinamento de como operar, já tem toda a tecnologia por trás. E com isso tudo vai reduzir drasticamente o índice de insucesso, ou seja, a probabilidade de dar merda no negócio, sacou? E eles hoje têm praticamente dois modelos de franquia disponíveis, o modelo diamante e o modelo prata. E vamos entrar em detalhe aqui, o modelo diamante você investe apenas R$18.800,00, para entrar nesse negócio e virar um franqueado, cara. E nesse valor inclui R$5.100,00 de taxa de franquia, que detalhe, tá? Nesse exato momento tem um valor promocional, que é por tempo limitado. Segundo, R$11.700,00, que é já de um equipamento que vem para você, a sua escolha, você já começa com ele para ganhar dinheiro. E terceiro, R$2.000,00 de produtos para você iniciar, que são os produtos que você vai colocar no equipamento. Agora, eles também têm a franquia prata, que o investimento, cara, é ridículo, R$5.400,00, e se você investir nela, depois que quiser investir numa diamante, você pode fazer o upgrade e pagar só a diferença, vê que legal. E aí, dá uma olhada no detalhe, ó, desses R$5.400,00. R$1.900,00, taxa de franquia, ridículo. Equipamentos, R$3.000,00 de equipamento, é outro tipo de equipamento, e produto, R$500,00 de produto. Ou seja, é outro tipo de equipamento, equipamento menor, você vai conseguir colocar em lugares menores também. E essa aqui é uma franquia que já está validada por ser uma ótima oportunidade de fazer complemento de renda. Mais de 220 pessoas no Brasil escolheram essa franquia como opção de complementar renda, porque o trabalho é quase nenhum. Dá pra tirar, dependendo do ponto, entre R$1.000,00, R$2.000,00 até R$5.000,00 por mês. Muito legal, né? E com toda a expertise que eles têm, já tem ponto comercial pedindo pra franqueado poder botar uma máquina lá. Então, esse não vai ser um problema que você vai ter. E se algum estabelecimento que você colocou não der certo, é simples, pega aquela máquina e bota em outro lugar. Até dar certo. Sacou a parada? Vou deixar o link aqui da Mr. Kids embaixo desse vídeo pra você, na descrição, clicar e entrar em contato com eles diretamente. Essa é uma ótima oportunidade, mas vamos pra outras aqui de segmentos diferentes, mas que também são tão boas. Vamos lá. Segunda ideia veio da China, tá? De um vídeo ultra viral, que inclusive postei no meu Instagram, você vai ver aqui no detalhe, bateu milhões de views. É um negócio fácil de fazer, com baixo investimento pra você aplicar, que é basicamente um espetinho de frutas caramelizadas que você consegue colocar em qualquer lugar, cara. Dá pra você montar um quiosque disso no shopping, dá pra você montar numa rua, numa tenda de rua, dá pra você fazer evento com isso. Dá uma olhada nas imagens, como elas são instagramáveis, como é bonito. E um detalhe aqui, sabe por que você tem que caramelizar essas frutas antes de você vender? Primeiro, pra deixar visualmente, sabe, apetitoso. Segundo, pra durar mais na vitrine, porque quando você carameliza, você conserva a aparência e a qualidade da fruta, e você também melhora no sabor. E os itens necessários pra você ter um negócio desse aqui, é basicamente um fogão, uma panela, espetinho daquele churrasco, açúcar, frutas, e um copinho de papel pra você deixar ele bonitinho, como você tá vendo nessa imagem aqui, que parece que a fruta tá flutuando. E aí se você fizer uma marca bonita ao redor, acabou, cara. Game over. Eu vejo redes de franquias crescerem só com esse produto aqui, tá? Essa ideia, por exemplo, que a gente pegou da China, essa loja já tem três unidades, e tá virando um produto super popular. Então se a gente fosse fazer uma estimativa de custo, por exemplo, pra um evento desse, cara, menos de três, quatro, cinco reais, você consegue rodar um evento desse, com equipamento simples. E de faturamento, cada espetinho desse, tu vende a facilmente doze, quinze reais. Ou seja, se tu vender duzentos por dia, tá aí três mil reais de faturamento pra você, que vai te dar uma margem de pelo menos mil. Legal demais, né? Te diz, cara, que você ia gostar. Agora vamos pra terceira ideia, que também veio de um produto ultra viral, que saiu lá do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Insta, deixar o arroba aqui pra você seguir, você tem que me acompanhar, porque a gente tá, cara, crescendo absurdo. Conteúdo de empreendedorismo, ideia de negócio. Pra quem tem negócio também, ideias de como escalar empresas. Então pausa o vídeo aqui rapidinho, vai no Insta, me segue. E se você também não é inscrito no canal, aqui é o de paraquedas, você, cara, você tá vacilando, né? Clique logo aqui e curte esse vídeo, porque como ele é gratuito, é assim que você me paga. Combinado? Então vamos pra terceira ideia, que é mini casquinhas de sorvete. Pra vender horrores, não existe ninguém no Brasil fazendo isso. Dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui, cara. Eu já vi gente fazendo sorvete de várias formas, vendendo big casquinho, vendendo casquinho sorvete trufado, vendendo sorvete em copo, vendendo gelato, mas mini casquinho de sorvete, nessa forma aqui que é apresentado esse vídeo, eu nunca vi. E só não existe, porque ninguém comprou essa ideia ainda, porque é super simples de fazer. Basta você comprar esses mini casquinhos por aí, que o fornecedor, que facilmente você encontra. Pega essa bandejinha, que você consegue colocar cinco casquinhas, compra essas caixas de sorvete em atacado, e começa a servir por aí. A gente até chegou a pesquisar, tá? Essas mini casquinhas no Mercado Livre, na Shopping, você encontra fácil. E essa bandeja com cinco furos, em qualquer gráfica, você consegue rodar isso aqui. Então vamos lá pra lista de itens necessários pra você fazer esse investimento. Presta atenção. Primeiro, obviamente, os sorvetes. Segundo, as mini casquinhas. A bandeja, uma colher e um freezer. Acabou só isso. Dá pra você montar esse negócio até dentro de restaurantes, em outros estabelecimentos, ou como eu já falei, no outro tipo de renda extra, dá pra você montar um quiosque, uma loja, uma operação de eventos só pra isso. Irado, né? Com estimativa de investimento total de R$3.600, você consegue ter um alto rendimento, dependendo, obviamente, da quantidade de tempo que você alocar pra esse negócio. Irado? Agora vamos pra última ideia, porque essa aqui, ela une muito de tudo que a gente falou. Além de ser um produto viral, ser uma comida de baixo investimento, de uma alta margem, também é franquia e te dá toda a segurança pra você entrar no negócio com tudo já estruturado. Tô falando aqui da Docicleta, a primeira franquia de fast food de brownie do Brasil. É isso mesmo que você ouviu. E como o próprio nome diz, Docicleta, vem da ideia do fundador, que é o Marcelo, que começou vendendo brownie na bicicleta, no modelo de food bike, numa rua próxima de um colégio, vendendo horrores de brownie. Começou a fazer muito sucesso, a marca ficou conhecida na cidade, ela abriu o quiosque, ele abriu loja, ele botou os brownies embaladinhos pra serem vendidos em conveniências, em padarias, em lanchonetes, e o negócio começou a bombar. E hoje o Docicleta tá franquinhando esse modelo de bike e também os outros, o de quiosque, o de loja, que pra você começar, exige seu investimento de apenas 15 mil reais. Nesse valor já vem a bike, já vem o treinamento, já vem a cesta de brownie, já vem os cardápios, todo o material de marketing. E o teu único trabalho é botar essa bike em lugares de alto fluxo, cara. Vai pra festa de casamento, festa infantil, vai pra formatura, vai pra ruas, praças públicas. Funciona muito e funciona de maneira validada, porque a Docicleta já fez isso várias vezes. Detalhe, tá? Com faturamento pra você chegar em 80 mil reais por ano, trabalhando em poucas horas do dia. Vê que legal, cara? Eu vou deixar também o link na Docicleta aqui abaixo do vídeo pra você poder clicar e entender mais detalhes de como é que funciona. E é assim que a gente termina esse vídeo, das quatro grandes dicas de renda extra pra você investir este ano com pouco investimento. Comenta pra mim abaixo qual das ideias você mais gostou. E como sempre, te conto no próximo vídeo. Player, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto